Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Itamias Grazielli e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é o banheiro de um clube, um clube chic, certo? Então aqui a gente está no banheiro, eu queria que vocês reparassem na decoração como eles dispõem os elementos em cima assim da pia, que eu acho bem chique e interessante. Então aqui nos cantos eles colocam esses trays, eu não sei como é que se diz, esqueci o nome. Aqui essa é uma escova de dente que já vem com um pouquinho de pasta de dente, então você já pode abrir e escovar o dente, depois você pode jogar, depois você joga fora, porque ela é, você pode jogar fora ou você pode reutilizar, tá escrito aqui. Então eu só tenho que passar um pouquinho de água e ingestar. Aqui papéis para as mãos, quando você lava a mão você tem um papel desses aqui, não tem esses de tirar assim prendido na parede, na parede só tem ganchos. Esses aqui eles usam para o nariz, aqui eles deixam gel e hairspray, né, spray de cabelo. E desse lado esse aqui é o shampoo. Aqui esse grandão é o creme, né, é um creme hidratante para a mão. Aqui são toalhinhas, se você quiser usar uma toalhinha, você pode jogar a toalhinha ali depois que você usar. tá? Eles acreditam que começaram a fazer isso depois do Covid, então cada uma tem, cada pessoa pega uma toalhinha diferente, né. Aqui também, um sabão e aqui um sanso, porém, esse aqui é um protetor solar. Aqui você tem um negócio de azeite, né, um gagarejo, que você faz gagarejo. Gente, tô esquecendo o nome de tudo, um enxágue no qual. Então você tem os copinhos, né, uns copinhos de plástico para você pôr um pouquinho. aqui outro sabão. E aqui do lado, que também é legal, que eles põem band-aid, tilenol, esse advil, claritin, né. E esses aqui é para limpar o óculos, o celular. Esses aqui é para tomar banho, então é um de pôr no cabelo, né. Esse aqui é fio dental, o único fio dental aqui. Aqui mais papel e os lixinhos. Então você tem dourado a pedra, né, o granito, combinando ele com esses aqui que são cinzas, né. Ali os elementos no espelho também dourado com pedra. E aqui a cestinha, a cestinha para as toalhas de mão aqui no chão. Então aqui vocês tem um banho, que você entra em um, tem ele assim de luz, com os elementos em dourado e a parede. A parede também tá bem bonita, em um tom de creme, assim como o piso, né. É um, e parece assim, é pedra também, né. E o chão é, parece madeira, é muita madeira, mas não é madeira, né. Então aqui também é interessante, uma solução mínima, só colocar esses aí onde guardar as coisas. Colocou dentro aí absorventes, tampões e papel higiênico, né. Então aqui desse lado a gente vem vendo, tem uma sauna. Então aqui o que eu não mostrei da sauna, a sauna tá fora de serviço, é a combinação aqui do piso, né. Olha só, esses aqui assim com, tem um nome específico pra isso. Mas enfim, são esses quadradinhos assim. Ele tá num tom mais escuro, marrom, né. E aqui no chão essa pedra mais de, pra caminhar, né. Achei bem bonita essa pedra. Aqui um ralo no meio. E aqui também é interessante que eles fizeram essa junção do banco aqui, né, tudo de pedra. Só que tem um especial pra fazer esse arredondado. Então, o piso aqui para antes e você põe esse arredondado. É arredondado não, porque ele tá em três, né. Um, dois, três e parece meio arredondado. Então, você já compra ele especialmente pra por aqui. Então, você para esse antes e tem esse aí como acabamento. Então, eu achei legal. Diferenciado. E aqui, ó. O do canto também vai até ali e corta até aqui. Ele já está. E dá pra ver que a composição aqui no menor é diferente que a da parede toda retinha. Esses já são assim, colocados, né, diagonalmente. Então, até em cima também tem a pedra, né. Então, ainda falando de acabamentos, até aqui na parte de fora, ó. Tem um específico pra fazer a borda. Também quase no mesmo tom do piso, só que aqui é meio, né. Esse é mais pro dourado, né, pra vocês verem. Muito interessante, né. E aqui pra arrumar a temperatura e os minutos na sauna. Aqui também tem, ó, discretamente, outro ralinho pra sair da sauna. Caso vaze, né. Um pouquinho. Então, você tem aqui uma descidinha e outro ralinho. E ali também, entre os dois, um de abominho. Isso aqui eu não sei como é que chama. Então, aqui são os banheiros, né. Aqui só tem dois. Aqui tem um banquinho, um banquinho. Também é de pedra. Esse de pedra também ali. E os alimentos pra segurar. E a bochinha, tudo melhorado. E aqui a gente usa assim, geralmente, cotinha mesmo. Assim. Então, é dupla, né. Uma de plástico e outra de limbo. E aqui no meio. Deixa um pouco de gerador e um boche. E o sabonete, né. Super simples e bonito, né. Dois botos ali de luz. E é isso. E aqui fecha. Aqui, dois lugares pra tomar banho. As toalhas. Alguns outros elementos. Uma escala de peitar. Esses aqui, você tem desodorantes, raspadores e algodões. Aqui você tá na sala dentro do banheiro. Aqui ainda faz parte do banheiro. Ali tem café, água e alguns snacks. Aqui você sai do banhinho. E aqui você está no lugar de... Aqui tem secador. Secadores aqui dentro. Eu achei bem legal essa solução também. Dentro de uma caixinha. Aqui são os lockers. São os armários, né. Aqui mais armários. E é isso. E é tudo de um carpete. Aqui também combinações, né. Entre... Um rosinha claro. Um bege. E o dourado. Você vê a manareira aqui, né. Alguns elementos de decoração. Ali também. O relógio também em dourado. Uma mesinha. Também com as cadeiras nesse mesmo tom do sofá. Rosinha, né. Com creme. Que é né. O bege. O bege num tom assim da madeira. Os pés em dourado do sofá. A mesa de centro com um espelho também. Aqui para carregar. Uma estação, né. Aqui os snacks. Esses aqui são pipocas. Então, se pipoca com cheddar, pipoca normal e a pipoca doce e salgada. Esses aqui são biscoitinhos de arroz. Aqui são bolachas com amendoim, amendoim, amêndoas. Esses aqui barras de cereal. E aqui chás. E a máquina de café aqui, tá. Estão limpando, né. E aqui a aguinha. Isso. E aqui é uma saída para fora. E ali para o outro lado. Espero que vocês tenham. E aqui sou eu. Tchau, tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Bye. Tchau, tchau.